E olha, a Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente realizou hoje cedo ações de bloqueio no bairro Itapuã, onde morava uma mulher que morreu com suspeita de dengue. Ela tinha 37 anos e uma das causas da morte no atestado de óbito é a dengue hemorrágica. Rubens Nakato está na Vigilância Epidemiológica e ao vivo tem as informações pra gente. Essa mulher estava grávida, né Nakato? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Isso mesmo, viu? Ela estava no oitavo mês de gestação e o parto, segundo o hospital regional, foi realizado na última quarta-feira, dia inclusive que ela deu entrada ali na unidade. O bebê do sexo masculino já teve alta. A mulher era moradora do residencial Itapuã, na zona leste da cidade. E no atestado de óbito constava entre as causas da morte a dengue hemorrágica, viu? E esse é o segundo caso de morte por dengue em Presidente Prudente. Tá pra ser confirmado pela Vigilância Epidemiológica na cidade. E o primeiro foi de uma mulher de 49 anos que morreu ainda este mês, também moradora dali da zona leste da cidade, num bairro bem próximo, ali no Parque Alvorada, bem próximo de onde essa outra mulher agora morava. Bom, eu tô aqui com a Elane Bertacco na vigilância. Bom dia, Elane, é mais um caso, né, uma morte aí que tá pra ser constatada dengue porque no atestado de óbito falava de dengue hemorrágica. Esse caso ainda vai ser confirmado pela Vigilância? Bom dia. Bom dia. Então, como você disse, pra área do município ele é um óbito suspeito. Mas nisso nós já estamos desencadeando as ações lá no local dela, lá na área 4. Hoje já foi feito o bloqueio, né, que é a entrada do agente na residência pra tirar todos os recipientes que estão dentro da casa dele acumulando larva. E falando em bloqueio, o que nós temos ouvido? A minha casa é limpa. O que é uma casa limpa pra você? Pra nós, enquanto vigilância, uma casa limpa é uma casa livre de larva, livre de mosquito. Isso sim é considerado uma casa limpa. Então, receba o agente, deixa ele entrar pra ele que possa fazer o seu trabalho. E fundamental porque Prudente já contabiliza quase mil casos de dengue, né, Helena? É preocupante. Ainda nós temos um outro agravante. Nós temos dois sorotipos de dengue circulando ao mesmo tempo. Essas pessoas que tiveram dengue estão tendo dengue pela segunda vez. Então, comprova. Pode ser que ela esteja circulando aí e ela tenha, né, a dengue tipo 2. Os casos estão se agravando. Essa época era pra que a gente, né, que nós tivéssemos uma redução dos casos. Nós não estamos reduzindo. Então, o que nós temos que fazer? Fazer a lição de casa. Pra sábado, nós estamos planejando outras intervenções, arrastões. Mas nós temos que começar agora, olhar nossa casa. Cada um é responsável por esses números de casos. Então, faça agora, né, essa eliminação de criadores. Acertei, Leino. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Fico alerta, né, Casa Grande? Nunca é demais aí passar essa informação sobre a questão da dengue. O presidente Prudente já vive essa epidemia com 995 casos da doença. A gente está vendo pessoas que estão morrendo por isso. Então, o pessoal tem que acordar, né? Tem que cada um fazer a sua parte. Não deixa a água parada. Se não acumula mesmo, o mosquito da dengue vai ali. O Aedes aegypti vai ali e acaba se proliferando. Então, todo cuidado é pouco. Casa Grande. E não é por falta de alerta, viu, Nakato? O quanto que a gente tem falado, o quanto a imprensa de toda a região tem batido nessa tecla em relação à mobilização para evitar aí os criadores do mosquito Aedes aegypti. E os números não param de crescer. Só por questão de comparação, Nakato, a situação em Prudente é muito delicada, como o Nakato já trouxe. Rio Preto é a cidade da região com o número mais crítico. São quase 15 mil casos. Então, por isso que o papel de quem está acompanhando a gente, quem é de Prudente, quem é de toda a região, esse papel que a Elaine destacou, pessoal. Justamente fazer aquela vistoria no quintal, isso é fundamental para que Prudente, por exemplo, não chegue a esse ponto como chegou o Rio Preto com 15 mil casos da doença. Vamos continuar insistindo, Nakato. A nossa parte a gente faz, que é trazer orientação. Só falta o povo acordar para a vida.